Ah, tá, eles tão ali. Ah, não, o pessoal aqui é prof... É, eu, quando vocês trabalham com o profissional, outra coisa. Quando eu trabalho com eles aqui, tudo cagado, assim, na hora de gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você decidiu clicar nesse vídeo para assistir. Aposto que é meio-dia porque você é uma desempregada do cacete aí, sofrendo nesse país. Nossa convidada aqui, você não sabe quem é, porque, né, você não tem thumb nem título, né, então você não sabe quem é. Antes de apresentá-la, vamos apresentar o elenco daqueles programas de hoje, que infelizmente são sempre as mesmas pessoas. Fábio e Tom Félix, nossa cabeça pensante. Olá, tudo bem? Você não se manifesta até a hora de você começar a ver o recolher, por favor. E a nossa banda, é claro que a gente não tem dinheiro para pagar uma banda de verdade, então pegamos alguém que toca um violão porcamente, que aprendeu lá em Goiânia, com certeza, que é o Vitus, que é a Fábio e Tom Vitus. Primeiro, eu quero falar só sobre, estamos sem camiseta porque não temos... É, não é porque eu quero biscoitar aqui, como é o belíssimo, ou muito menos eu. Não é por isso, é porque estamos sem patrocínio de camisetas agora, então qualquer marca quiser procurar, vem atrás da gente. Descobriu na internet ser chamada basicamente tech, que é uma camiseta que é igualzinha a da Insider, só que mais barata. Então se essa empresa quiser divulgar aqui, os caralhos estão abertos. A primeira pessoa que eu apresentei, que é o Pabllo, tem uma função só, e que ele faz também, portamente assim como a banda, que é chamar os convidados. Tu nem decora, tu é tão lixo, tu nem decora um parágrafo só, tu tem que ler. A nossa convidada é youtuber, maquiadora e streamer, no YouTube comenta todas as fofocas, as grandes como as da Larissa Manoela e as pequenas como as da Leandrinha. Uma grande decepção para o estado de Goiás, pois não é bolsonarista. Muitos aplausos para a Ismael, senhoras e senhores. Agora sim, bota o drag, bota o drag! Pedro Sampaio, vai! Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou o Ismael, para quem me conhece, meus pêsames, sejam muito bem-vindos. Agora pode começar, porque a drag entrou, antes não podia. Caralho, até que viu como é ter alguém com carisma no programa, é isso? É assim que fica, então, quando alguém sabe o que tá fazendo? Não, se você quiser tomar de conta, você vira o Ismael e o André Show também, sem nenhum problema, tá? O que que eu ia falar? Primeiro crítica e a direção que deu essa porra desse microfone para o Vituxo. Viu? No próximo programa... Tá próximo, não vai ter isso não, já é só para avisar. Vamos aqui para as perguntas... Vocês deram um computador também. Vamos aqui dar início à série de perguntas, porque isso aqui, apesar do que parece, é um talk show, nós queremos saber de coisas. Queria começar logo de cara aqui com uma pergunta, porque tem gente que não entende muito bem como funcionam as coisas, temos muitos burros por aí. De início, então, eu queria que você explicasse da forma mais simples possível um animal invertebrado, um animal de carroça, vai conseguir entender o que é uma drag. Ai, gente, achei que era brincadeira, mas não, vai lá, vamos falar sério. Uma drag é uma expressão artística de alguém que quer se montar, independente se você vai parecer mais uma pessoa cis ou não. É uma expressão de arte, tem drags que são alienígenas, tem uma amiga drag minha, por exemplo, que ela é azul. Mas é muito da pessoa, por exemplo, uma blogueirinha, não se acha drag, mas ela só não gosta de falar. Não, não, calma, uma blogueirinha do YouTube? É. Sério? Caralho, eu tô muito pra fora das paradas, mano. É uma personagem. Sério mesmo? Sério, não é porque é um cara de biruca na cabeça que necessariamente é uma drag, basicamente. Sabe a única diferença é essa? Um hétero pode ser drag, tranquilamente. Independente do gênero da pessoa. Tem uma drag da, se não me engano, pela última temporada de Deadpool's Drag Race, que é um cara hétero. Que, literalmente, foi o gap inteiro da temporada sobre ser um cara hétero que faz drag. Ele é casado com mulher, inclusive. Você não sofre preconceito não no meio por ser hétero? Eu acho que deveria sofrer. Ah, mas que preconceitos são esses, né? Preconceito por ser hétero, maquia, coentofobia. Não, mas eu acho que não tem que ser preconceito no meio de vocês drag, não na sociedade normal. Por quê? Ah, pra ele sentir de volta a... como é que fala? Reparação histórica. Não, mas a gente não é pessoas horríveis, somos decentes, a gente tem até civilização. Você tem quantos anos? Quantos você acha que eu tenho? Eu chutaria uns 23. Nossa, eu tô acabado assim? Tem 21. Palmas pra cabeça! Mas sabe que é a parada? É a mesma parada que eu tenho, por exemplo, com o Ian, com o Gustavo, que veio aqui. Quando eu vejo pessoas inteligentes, eu não imagino que vocês sejam novinhos menos de 20 anos. Porque eu, com 21 anos, eu era um idiota. Aí, quando eu vejo gente inteligente assim... O Thiago acho que eu tenho 85 anos. Na minha cabeça, o Ian tem, tipo, 70 anos, já. Não tem na mesma idade que ele. Não, mas aí essa lógica tá falha. Eu já sujo, já sujo. Ele é atualmente mais burro, vai pra porta de quartel, você gosta. Não, mas a minha... A minha... eu ainda tenho a imagem do idoso sábio na cabeça. Infelizmente, eu ainda quero resguardar isso na minha mente. Como que surgiu na sua vida a questão drag? Tá, a primeira vez que eu vi drag na vida, eu tinha... 12 anos de idade. A primeira drag que eu vi foi a Pabllo. Fui 17 anos adventista, então eu fui saber que existiam outros gays, eu tinha, tipo, 13 anos de idade. Então tudo pra mim foi um pouco mais tarde, porque eu vivia numa bolha muito extremista. Você saiu da igreja de quantos anos? Com 17. 17. Por que que todo mundo sai antes de mim? Eu fui muito burro. Você veio da adventista, que era do sétimo dia, né? Eu fui comer um bacon, eu era de maior já. Tudo pra mim foi mais tarde, assim, por conta da igreja. Primeira vez que eu vi um gay, na verdade, foi com uma vantagem de ser invisível. Pra tocar a cabeça de ver, você não é merda, hein? É, e aquilo, tipo, eu já era gay, óbvio, todo mundo... Já tinha descoberto gay, no caso. Eu orava pra Deus, Deus, eu quero ser normal. E aí eu comecei a fazer drag muito pobremente, né? De uma forma muito sufrida. Mas tu fazia tua família, sabia? Como foi a relação da tua família com isso? Fui muito tranquilo, porque eu não cheguei de cara, falei, mãe, eu sou drag. Tipo, eu comecei, primeiro eu achei que eu era bissexual, aí eu me assumi bissexual pra minha mãe. Aí eu beijei uma menina, eu beijei um menino, eu beijei uma menina. É sempre assim, né? A gente tem que começar tranquilo. O que é que é mais fácil? É porque a gente acha que é mesmo, porque a gente não tem certeza. Depois eu comecei a me maquiar, tipo, com barba ainda, na época eu tinha. Fazia uns negócios, uns glitter, umas palhaçadas. Parece o show do Patati Patata, que foi cancelado, bem bocaria. Fui deixando o cabelo crescer, botava uns apliques. Aí depois de, tipo, dois anos e meio, três anos de drag que eu fui usar a vermelha peruca. E aí eu tô aqui agora, nessa situação deplorável que vocês estão vendo aqui ao vivo agora. Assim, eu sou uma pessoa que sempre fui muito tímido. E eu só fui com isso sendo uma pessoa, sou hétero, na igreja. Então, mas mesmo assim, agora imagina pra se expor assim, porra, artisticamente dessa forma. Eu sempre quis ser famoso, sabia? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu sempre falo 14, porque eu nunca lembro a idade. Aí eu chuto uma idade assim, dos 8 aos 14, que deve estar ali no meio. Sim, sim. Eu cheguei e falei pra minha mãe, mãe, eu queria casar com a Maísa, porque aí vai que eu fico famoso também. E hoje, quem é o famoso que você se casaria? Debaixo dessas 15 luvas que eu tô usando aqui, eu sou casado, não é isso? Não, mas ó, no mundo das ideias, não existe... Meu namorado vai te bater, viu? Não existe... Ele bate? Ei, mas estamos aqui no mundo das ideias. Então vamos pegar um artista que você sabe que é impossível de acontecer. Não é nem por gostar não, por interesse não. Você não quer amar. Ai, eu sou famoso. Mas eu quero, tipo, famoso ator de Hollywood. Ai, não quero. Imagina, eu tenho que receber e-mail me xingando esses dias, já achei ruim. Assim, pesado, e eu não quero isso pra minha vida. Não, mas vai piorar, vai piorar. Não, eu não quero, tá ótimo. Você tá quando inscrito no teu canal? Tem meio milhão em cada canal. Então é que eu tô num ponto que eu já ganho quanto eu gostaria de ganhar, já dá pra pagar a equipe toda e todo mundo e ficar tranquilo. Tô quase comprando a minha casa própria. Consegui ficar exatamente onde eu tô por muito tempo e ficar muito feliz. Quarto nível, o teu nível de fama não te incomoda hoje em dia. Nem um pouco. Porque, por exemplo, eu consigo andar de metrô de boa. Óbvio que toda vez que eu ando de metrô eu tiro 15 fotos. Mas, em compensação, tipo, eu consigo andar de metrô de boa. Eu duvido você andar na Augusta sem dar dois passos e alguém tirar foto contigo. Eu duvido. Eu também duvido andar na Augusta. É. Ela é capaz de você roubar órgão, roubar pele. Perdi meu iPhone lá. É alternativo mesmo. A rua alterna entre, às vezes passa barato, às vezes passa rápido. Quando você aprendeu a maquiar e qual foi a primeira vez que você teve esse interesse? A minha primeira maquiagem eu fiz com tinta guache. E a tua cara não ficou derretida? Não, não. Tinta guache é muito de boa. Por mais que... Nossa, assusta, né? Pô, mas na escola queimava quando eles pintavam. Ou a minha escola tava pintando com tinta que não era guache também, né? Porque a gente... Não, a gente chegava lá. Se guache é feito pra criança, qual é a lógica de uma tinta queimar a cara da criança? Mas tu estudava em escola pública, né? Eu estudei oito anos na escola particular com bolsa. E aí eu fiz ensino médio, nono ano numa escola... Ah, eles usam tinta guache. Na tua escola a tinta não queimava a cara mesmo, voltava com a cara da dois filhos. Eu não pintava na cara. Por que você passava tinta na cara? Os professores pintavam. Não, pode ser que mudou também. Vocês são da década de 70 aí? Não, calma lá, pô. Passava no olho, fazia delineadores, caramba. Mas tu pegava o desenho de alguém pra se comparar? Ou você mesmo inventava? Eu inventava, inventava. Tanto é que ficava ruim, né? Talvez se tivesse comparado teria melhorado um pouco. Hoje em dia você inventa ou você pega a referência? Eu absorvo tanta referência que ela fica muito longe, assim. Tipo dessa sua, você pode falar pra gente a de hoje? Ah, essa aqui não teve. Essa hoje eu só queria um chifre que fosse parecido com o cabelo. Ai, tá exuberante, tá icônica e glamourosa. Aplausos pra minha maquiagem hoje. Eu queria que combinasse com o cabelo. Aplausos pro meu cabelo. Aplausos pra essa lente também, a lente tá incrível. A mesma coisa que o cabelo. Aplausos pro meu transplante capilar. Vamos... Uma dúvida aqui agora minha. A gente tava falando sobre maquiagem e tal, que você se maquiou a primeira vez com guache, né? Você tinha quantos anos? Foi bem no iniciozinho mesmo, né? Foi cinco anos atrás. É, muito jovem, pô. Que merda é essa, pô? Se o cara falasse cinco anos atrás, eu tinha dezesseis anos. Tá maluco? Eu tinha dezesseis anos atrás, cinco anos atrás. Com gente bem-sucedida, muito jovem. Eu falei, meu puta, hein? Eu vou falar que não é... Mas eu trabalhei dois anos de graça pro YouTube. Eu trabalhei sete. A gente ficou sete fazendo um show de graça. Nossa, que muito triste. Se humilhando em plateia. E essa é a minha pergunta agora sobre plateia. É uma dúvida minha mesmo. Eu e o Thiago, se for uma pergunta muito idiota, relevo, porque eu sou hétero e a gente... Tá. Na minha cabeça, todo mundo que era drag era pra se apresentar, ou cantar, ou dançar, em evento e tal. E aí, agora, conversando contigo, que você falou que você não faz. Então, existe a pessoa que ela drag, tipo, só na casa dela? Tira foto? Já tem alguma outra drag aqui? Nenhuma. Ah, tá. Faz sentido. Senão, não estaria aqui. A drag pode fazer o que ela quiser. Se você quiser se montar pra ir comprar lanche, é drag, do mesmo jeito. Só que você é uma drag do salgadinho. E é isso. A minha drag, eu já... Eu faço outras coisas, óbvio. Até porque ninguém... Ah, furo de papel vai ser plano desse jeito. Gosto de fazer YouTube. Fazer YouTube é muito confortável. Sair de casa montada é um... Ah, uma situação tão... É muita dificuldade. Porque eu tenho que chegar num local, eu não posso sair com o cabelo. Porque se eu for no Uber com esse cabelo, fica assim. Caralho. Ninguém aguenta uma coisa dessa insuportável. Você enjoa o cabelo. Você é vestido assim deve ser uma dificuldade do caralho. É, no dia de hoje, do Uber não olhou na minha cara. Não, não. Você aí tá doido, pô. Eu falei bom dia ali. Você fechou a porta e ele já ligou. Carreguei o demônio no meu carro hoje. Ah, minha nota do Uber vai cair pra 3.2, 2.5. A minha nota é baixíssima, porque na eleição eu fiquei discutindo muito com a galera. Ah, eu tenho medo. A minha nota ficou baixando. É que você é hétero. Então, assim, eu como gay, o motorista falou. Ai, Bolsonaro, eu ia 17 metros. Eu não tinha parado pra pensar. Privilégio é hétero. Em branco. Você já participou de alguma apresentação? E como funciona? Pra quem não conhece, tem o... Vamos... Porque assim, na comédia tem os open, open mic, que a galera tá começando. Então a gente faz show pra open. Aí tem a galera que já é comediante, mas aí, porra, faz show ali 10 minutos. E tem os comediante profissional que faz solo. Na carreira de drag, tem como ter uma carreira? Como funciona? Se tem o iniciante? Onde ele procura? Como é que é? Ismaelzinho de 14 anos. Se pudesse explicar pra ele. Tá, a minha câmera é? Essa aqui. Ismael de 14 anos. A dica que eu dou pra você é... Não faz isso com a sua vida, não. Se você soubesse como é dolorido seus ovos estar aqui próximo à bacia, não é legal. O corset, ele dói bastante. Você não tem dinheiro pra comprar uma. Mas quando você tiver, você vai ter desejado jogar isso fora no lixo. Dói a lente. Dói o cílio postiço. É uma situação muito degradante. Tá? Meu conselho pra você que quer fazer drag, né? Começar a drag. Agora é, desista. Não vale a pena. Vai todo o seu dinheiro pra peruca. Vai todo o seu dinheiro pra enchimento. Vai todo o seu dinheiro pra meia calça. Eu tô usando três, tá? Aqui hoje. E você vai ter que viver de migalhas. Então, não faz isso. Vira outra coisa. Vai procurar um CLT, que a sua vida vai ser muito mais longínqua. Então... Caralho, realmente. Achei que saiu... Queria saber como é tipo... Mano, tu tá... Você não apresenta. Mas uma pessoa tá aí numa apresentação. Porque ela não pode parar ali. E aí dá vontade de mijar. Como é que faz? Não mija. Você mija em você. Caralho. Tem muita gente que segura e amputa, né? Depois acaba tendo que cortar o membro. Porque segura xixi? Porque segura xixi demais. E aí dá problema da bexiga, né? Caralho. Não. Não, não, não. Ela falou... Pinto caiu. Pinto cai, porra. Não falaram isso. Cai, cara. E quando foi que veio a ideia de virar youtuber? Eu tinha 13 anos de idade. Eu tinha um canal que se chamava, né? Vines e Ismail, com a minha ex-melhor amiga. Que hoje em dia é sapatão. Ela mudou de personalidade e não deu certo. E aí a gente teve esse canal. Hoje em dia, tipo... Existe, né? Vídeo curto no YouTube, mas na época não existia. E a gente tinha um celular tão ruim, mas tão ruim, que não baixava o Vine. Então a gente pegava, gravava vídeo curto. Editava no Movie Maker, se não me engano. Jogava no YouTube um vídeo de, tipo, 15 segundos. Assim, aí dava 12 visualizações. Aí a gente viu que uma hora... Ah, não tá legal. Não tá dando certo. Aí a gente começou a fazer vídeos mais longos. Aí eu desisti, porque eu fazia tudo sozinho. Eu editava tudo sozinho. Aí quando eu fiz 16 anos de idade, eu falei assim... Olha, se eu não der certo até os 18, procurou alguma outra coisa. Então, fazendo quase 18... Quantos anos era o teu limite pra dar certo? Era 18. Eu com 28, assim, e aí? Será que vai dar... Será que essa porra vai funcionar? O meu eu aumentei pra 42, né? Caralho... Não, eu jogava pra frente. Cada dia que passa... Tô torcendo de ser 42 anos... Na carreira não dá certo. A qualquer momento... Nos próximos 72 anos, se não der certo, caralho. E aí eu tava procurando já emprego, tipo, de salão de beleza, de qualquer coisa, que eu não precisasse trabalhar CLT. E joga uma carteira sem lado, eu saio correndo. E aí depois, quando eu fiz 18 anos, aparentemente deu certo, né? Algum dos reacts que você já fez, qual foi o que mais deu vontade de parar no meio, de tanta raiva que tu ficou assim? Porque o meu foi o da Ingrid. Eu ouço a voz dela, me dá um negócio ruim, quase ânsia mesmo de vômito. O da Ingrid, pra mim, é uma grande fonte de... Não, é inesgotável. Eu não consigo fazer mais porque eu não aguento, mas é uma fonte inesgotável mesmo. Ah, não, é porque você não viu o vídeo do Pablo Marçal tentando curar uma cadeirante. Ah, eu fiz o react. O primeiro, a primeira pessoa que... Esse eu fiz ontem. A primeira pessoa... Foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. A primeira pessoa que fez o react dessa porra eu fui, inclusive, na internet. Eu achei no canal muito pequeno essa porra. Foi, ó, papai do céu que mandou pra mim. Vocês ateus vagabundo aí, ó. Mas é que realmente deu dor física. Tinha, do Pablo Fudito. Tipo, é um bagulho bizarro. A mulher tentando andar e ele pegando no joelho dela. Ah, esse nervo vai deixar de atrofiar agora, assim, tipo... Sim. Não, ele, depois de dez segundos, ele continuou tentando fazer um milagre. Eu acho que Jesus, no... Jesus, eu acho que era um bagulho tipo, ó, andou. Pronto. Jesus não ficava lá assim. Ei, galera, em volta. Vamos... Vamos orar, gente, pra ver se vai. Boas energias aí, pessoal. Pra ver se o sossego vai enxergar. Ih, não deu, hein, pô. Volta pra casa e caca com a galera que não dá mesmo. Vamos fazer ele enxergar depois dos nossos comerciais. É, a gente vai tocar um ad aqui agora no YouTube depois desse ad. Você já se envolveu em muita treta no YouTube? Eu já me envolvi em algumas. Você procura treta ou elas aparecem pra você? Eu, às vezes, eu procuro. Vou confessar. Sério? Às vezes eu procuro. Nossa, ainda bem que você não é viado, viu? Que o tanto que você ia ser massacrado. É. Então, eu já me envolvi em algumas. A grande maioria delas, quando eu me envolvi, eu era 16, 17 anos de idade. Então, eu nem considero, porque eu era o feto. Sei lá, eu vi uma pessoa que eu não gostava muito dela. Eu procurava briga. Era uma pessoa chata, né? Era uma pessoa ruim. Era só uma pessoa X, assim, que eu não ia com a cara dela. E aí, depois, algumas outras foram aparecendo, tipo, a da Karen. Que eu não sei se você acompanhou. Sim, sim. Eu fui a pessoa que expôs as falas dela. Então, eu te conheci nessa época. Meus pês, amigo. Eu te conheci nessa época. Meu Deus, tava bonita. Tava, 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 tava. Tava pra caralho, pra caralho. Mas tem algumas tretas que tu busca, assim, olha, eu vou falar desse bicho aqui, que esse pai, ele responde e vai dar engajamento legal. Algum, você pensa? É mesmo? Eu adoro quando responde. Eu adoro quando responde. Quer dizer, quando a pessoa é relevante, responde. É. Saca? Tipo, o Nicolas, quando o Nicolas ficou chorando por causa do meu vídeo no Congresso, achei incrível. Porque o Nicolas tem uma relevância. Agora, quando o Monarca fala de mim, caguei. Ele não tem cara de que fecha queijo? Tem, pra caralho. Ele tem cara de que não lava o pico. Ele tem... Não, ele tem... É verdade. Não é a gente, produção. Ele não lava. E você consegue ver pelo olho dele. Pelo olhar. Ele tem um olhar de pica suja. Então, tipo assim... Ele tem cara de que tem bafo, né, mano? Ele tem cara de que não escova, que nunca viu um Listerine na vida dele. Sim, sim. Então, tipo, eu evito falar dele porque eu tenho nojo dele. Alguma treta que tu entrou... Hoje tu olha e tu acha que foi desnecessária, que você não entrou dentro? Todas. Todas? Não. Todas. Não, não teve nenhuma que tu curtiu. Mas eu gosto. Como é que você é uma pessoa que você é diária e não gosta de treta? Por que que é isso? Porque me ensinaram que eu tinha que gostar. Não, eu gosto de comentar da treta dos outros. Eu... Hoje em dia, eu lutei muito pra minha imagem ser boa hoje em dia. Foi ter uma época que minha imagem era péssima. Eu fiquei, tipo, um ano sem fechar público. Muita época, assim. Nossa, você... Eu tô a dois. Então, tipo, hoje em dia eu fecho tanta coisa legal. Trabalho com tanta marca boa. Me levam pro detalhe, me levam pro... Como é que faz? O que é que você... Se você fosse agente de Thiago Santinelli, o que que você mudaria na minha forma de conteúdo, na minha forma de expressar meu conteúdo pra eu ganhar público? Falei, não que eu me interesse, mas só... É, eu acho que falar um pouco menos da bunda, eu acho mais importante. Menos da bunda? Menos da bunda. Então, realmente, só acabou. Esquece. Ou, eu achei que você, de todas as pessoas que vieram aqui... Eu não sei que é realista. Eu achei que você... Fala a verdade mesmo. Não, não, não. Eu achei que você... Eu achei que você era que daria valor a um hétero que tá aí rompendo esse padrão de homem ser forte nos braços. Acabou com essa porra. Eu achei que você seria a última que pare... Não, 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 não. Mas eu reposicionei muito. A minha imagem era muito cagada. Ai, tô mais tranquilo. Fiz vídeo de desculpa. Tem um vídeo de desculpa? É mesmo? É. Aí, o que que eu fiz? Pra fazer esse vídeo de desculpa, eu peguei todas as pessoas que eu já tinha ofendido. Nunca foi racista, machista, nem nada. Mas eu falava da aparência das pessoas. Falei, olha, se eu aparecer sem maquiagem e com a camiseta branca, vão pegar no meu pé. Fiz uma montação base com o olho marrom. E aí, eu pedi desculpa pra todo mundo. Só que eu também não deixei baixo. Porque aí tinha umas pessoas que já tinham feito merda comigo. E foi num momento que tava umas polêmicas e tudo mais. Eu falei assim, ah, não. Eu vou falar que a pessoa realmente fez merda, que eu tô pedindo desculpa. Uma pessoa também não é santa. E pedi desculpa e fui reposicionando, entendeu? Tem essa briga aqui. Será que eu preciso comentar mesmo no Twitter? Não comento mais as coisas que às vezes dá uma vontade, dá uma coceirinha no público. Tá uma lombriga. E eu fico quieto. É, galera. Esquece. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Esquece, esquece. Só essa aí de pedir desculpa pra todo mundo. Mas aí fechou. Por quanto o ingresso do seu show? Eu não faço ideia. Juro pra você. 160 reais cada ingresso, rapaziada. Então desculpa. Tomara que seja mesmo. O contador do Thiago Sanchinelli pode roubar que ele não percebe. Não sei nada. Pode meter a mão. Você contador do Thiago. É a Vanessa. É a Vanessa e o pai dela que é contador. Contadora e pai da contadora. Hã? Não é mais não o pai dela? Não, porque a Vanessa é de verdade. Ele mudou de contadora e ele não sabe. Não sei, eu nem sei. O que você sabe da sua carreira então? Nada. A minha parada é só ir fazer um show e voltar pra casa. Vivo. Só arte. Eu não sei quanto... A Vanessa, óbvio que ela me manda o valor completo, mas na primeira vez ela mandou... Vanessa Lopes? Não, a Vanessa é minha produtora. Ah, tá. Ela me manda... A primeira vez que a gente fechou, assim, já, pô, o mês inteiro ela mandou a tabela inteira. Eu falei, Vanessa, eu não quero tabela não, só manda o dinheiro e... Então se ela quiser me roubar, ela pode roubar à vontade. Então fica a dica aí, Vanessa. Se quiser roubar, eu nunca vou saber, tá? Momento aqui de descascar a laranja com a nossa última pergunta aqui antes de entrarmos para o quadro. Como você se vê daqui a 10 anos? É descascando a laranja? É. A gente vai julgar a forma como você descasca a laranja e a luva não é desculpa pra descascar a laranja mal. Ah, uns bons anos, mas essa faquinha aqui é muito fubanga, viu que me deu? Não, não, não. Você veio de Anápolis e você tá reclamando dessa faca aí? É, em Anápolis a gente tinha faca sem ser de serrinha pra cortar as coisas. Ah, a plena tá... A cascava com facão, caralho, essa porra. Ah, nunca foi assim, até porque eu tenho deficiência de vitamina C, tomo cápsula. Tá efervescente. O excesso de vitamina C faz pagar sangue, viu, galera? Dica aí pra vocês. Que nojo! Mas o excesso de vitamina C é de aspirina, viu? A laranja não tem como não. Ah, aí também você pediu, né? Tá tomando, tá quase no narcótico usado. Não, foi pandemia. O vitamina C foi a minha cloroquina, pessoal. Eu botei na minha cabeça que eu não ia ficar gripado nunca se eu tomasse aquilo. Sabe o que eu fazia? Meu pai comprava pra mim e a gente era pobre. Então eu não tinha refrigerante pra tomar em casa, eu colocava duas no copo e fingia que era suquita. Caralho, isso é bem triste. Como você se vê daqui 10 anos? Eu me vejo daqui 10 anos jogando vários jogos no PS5. Me vejo fazendo muita live, continuo postando todo dia e com canal de jogo. E me montando cada vez menos, cobrar cada vez mais caro na minha montação. Porque hoje em dia, a maioria das vezes que eu me monto é tudo pago. Eu quero cada vez mais continuar sendo pago pra fazer minhas coisas, porque montar de drag é muito chato. Ai, não. Nossa senhora, dói tudo, 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 tudo. É muito ruim. Então eu me vejo com mais dinheiro na conta, que eu ainda não bati meu milhão. Eu não tô inconformado com isso, tanto de que eu sou bonita, gostosa pra caralho, uso enchimento e os cacete. Eu não tenho um milhão de reais na conta, eu acho um absurdo isso. Uma denúncia que inclusive tá abrindo um inquérito aqui nesse programa, que eu não sou milionário e o Carlos Piloto é. E eu acho isso muito triste. Não tem como bater de frente com o herdeiro não. Ele é herdeiro? Claro que é, pô. Óbvio. Merda, eu posto vídeo todo dia, que inferno. Já é a segunda vez que ela reclama de trabalhar. Temos alguém aqui que tá realmente... Alguém que gosta de trabalhar, Thiago Santinelli, ninguém gosta. A gente faz porque a gente tem que aluguel pra pagar, eu não tenho casa própria ainda. Eu gosto de fazer show, eu aceito. E eu só vou esperar você terminar de cortar aqui. Mas tá, mas isso aqui, você vai chupar isso aqui? Não, eu como tudo da laranja, sem ser acaso. Porque você é doente, eu sou normal. Não, é porque eu era na nossa mamãe, a gente não desperdiça nada. Esse pessoal de Anápolis é muito bom, hein? Porra, a faquinha é boa, não comia o negócio branco da laranja. Não tinha o que comer direito. Se gastasse menos dinheiro com tinta guache, tinha uma canetinha, um negócio melhor aí pra cortar. Eu não vou comer, eu tô cheio de batom. Ah, mano, olha que humilhação pra todos vocês que passaram aqui, ó. Esmeio veio aqui com luvas e cortou melhor que todos vocês lixo que vieram aqui. Duas, tem duas camadas aqui. Duas camadas de luvas. Então vamos aqui para, chegou o momento dos quadros do programa, onde a Esmeio vai participar com a gente. Então vamos lá, o primeiro deles é o Elogio Forçado. O título eu acho que ele é bem autoexplicativo. A gente vai falar nomes aqui e você vai ser obrigado a fazer algum elogio. Não pode ser nenhuma crítica. Não, se for, tem que ser em forma de elogio. Essa que é a dificuldade. Começar fácil, hein? Priscila, ex-crente, ex-Alcântara. Uma excelente cantora, fui muito comparada a Priscila recentemente via Twitter, por conta do cabelo dela que era preto com vermelho. Ela é muito bom dia. Eu acho que ela dá muito bom dia. A companhia dela deve ser muito boa, né? Pra ela apresentar um programa que se chama Bom Dia e Companhia. Eu, com certeza, ela teve Playstation em casa. Teve jogo da vida. Todos os jogos ela deve ter tido. Mas ela era crente. O jogo da vida dela não era muito legal, não. Ah, então é jogo do pós-vida. Do pós-vida, exatamente. É, mas essa vibe. É jogo da vida eterna. Da vida eterna, da vida eterna, realmente. Mas, realmente, o último clipe dela tá muito bom. Uhum. E esse não foi forçado. Foi um elogio muito sincero. Próximo aqui. Nossa, esse é foda. Esse é difícil. Eu não conseguiria. André Baladão. André Baladão, você que tá aí esses meses de casa, tá? Vou dar um recadinho pra você. Quando você morrer, você vai dar um péssimo... Um péssimo, não. Um ótimo adubo. E quem quiser tá exterminando toda a plantação, floresta, mata fechada, mata aberta, só pode jogar o seu corpo lá, que não vai sobrar esquilo, insetos de tão podre que você é por dentro. Isso chega a ser uma qualidade. É um podre. Tão podre. Até a merda de vaca hoje em dia é utilizada, né? Exato, sim. Então, quando você morrer, primeiramente que eu vou fazer festa, tá? Tô só aguardando o ensinamento. Ô, já te avisa que você perde o patrocínio, viu? Cara, a galera, infelizmente fica muito ofendida quando você zoa... Morte, né? Morte de extremista de direito. Juliano Floss. É assim que pronuncia? Ah, sim, sim. Um excelente dançarino. E sofre muito preconceito só porque ele dança. As pessoas acham que ele é gay só porque ele dança. Você sofre um pouco disso também só porque o Thiago Santinelli reja homens apenas pra não recusar o convite. Acham que ele é gay, gente. Isso é um absurdo. Foi combinado. Pra botar aquele beijo, a gente combinou ele antes. Eu sei, eu te acompanho. E mesmo assim, a galera foi encher o saco. Eu falei, meu Deus do céu, velho. E o rapaz tinha uns lábios bem legais de beijar. Como é que você é religiosamente hoje, inclusive? Você tem fé em alguma coisa? É o motivo de várias bad trips isso. Que eu não sei no que que eu acredito. Eu tô muito tentando do atal... Eu sinto que deve ter alguma coisa, mas eu não sei. A Bíblia é completamente editada. Tenho um pouco de dificuldade de me ligar com qualquer religião por conta dos 17 anos de Adventismo. Então eu tendo mais pro ateísmo, mais um pezinho ali no agnostismo. Eu vejo um vulto de noite e realmente saio correndo, não tem como. Mas é teu resquício de igreja, pô. É, a gente sempre acredita num negocinho, né? Eu tento, às vezes, acreditar em alguma coisa só porque se eu acreditar que não tem nada, depois aqui dá crise de pânico. O que que tu acha que vai acontecer depois? Essa era a minha próxima pergunta. O que que você acha que acontece depois que você morre? Eu acho que desaparece. E por que a gente dá pânico isso? Porque eu não quero morrer. Eu odeio a ideia de morrer. Sério? Eu queria me congelar igual o Walt Disney, que daqui uns anos... Eu queria voltar? Eu queria voltar. Não, Deus me livre. O maior medo que eu tenho é dos espíritas tá certo e eu ter que voltar à vida em algum outro momento. A religião que eu espero que esteja errada, mais que o cristianismo, que eu já sei que está, é o espiritismo. Porque, de verdade mesmo, se eu acordar assim... Meu Deus, nasci de novo. Vou ter que passar por tudo isso, não? Mas você esquece. Foda-se. Tô tendo uma crise de ansiedade agora pensando nisso. Sério? Eu não quero morrer. Mas por que? O que que morrer representa pra tu de tão... Deixar de existir é muito ruim. Tipo, ele me entende. Eu te entendo muito. Tipo, eu não quero deixar de existir. Não, o que mais quer morrer aqui é ele. Não, mas por que, assim, deixar de existir? Qual é a parte que... A única parte de morrer que eu acho merda, que eu fico assim, porra, é porque eu não vou ver os avanços tecnológicos da humanidade. Isso aí eu queria estar vivo pra ver. Acho que isso fica até os 24 anos na igreja, esse pato tava assim, né? Também. É... Eu acho que eu tenho vontade até de ir pra alguma igreja, ver se eu acredito em alguma coisa, porque isso de pensar que não tem nada depois me dá muita ansiedade. E é meio merda, assim. Acho que ele também entrou em crise. Eu acho que não tem nada. Ele entrou em crise, existencial. Próximo aqui, Vanessa Lopes. Ah, ela faz um trabalho excelente como diretor do CAPS, né? Essa instituição tão importante pra nossa sociedade, que trata tanto da saúde mental das pessoas, né, gente? Uma instituição tão boa, tão maravilhosa que é o CAPS. Ela faz esse trabalho excelente. Eu não acho que ela é doida, não. Pessoa é rica. Rica e teve que... É, rico entediado, né? Teve que ir pra um lugar que ela não era o centro das atenções, teve que ir pra um lugar que ela tinha que cozinhar e fazer coisas, e ela tinha o mesmo nível de importância que todo mundo lá, e aí entrou em pânico. Leandrinha! Elogio forçado. Ah, eu acho que ela tem uma tatuagem no corpo, que eu acho que é a melhor tatuagem do mundo, assim. Se tivesse uma tatuagem... A top tatuagem no mundo pra se fazer é uma que ela tem aqui, ó, no braço. Só pra você pesquisar. Leandrinha Tatuagem, que você vai encontrar essa tatuagem linda, gente. Uma cor maravilhosa que ela tem, essa tatuagem. É mesmo? Um círculo também, gente, de muito respeito, assim, pro que traz... Que traz muita alegria pra muitos povos. Como assim, pô? É. Caralho, como assim? Inclusive, Leandrinha, aquele dia que a gente tava na Vidcom, você quase me atropelou com a sua cadeira motorizada, não esqueci. Realmente, eu achei que... Pô, ela sabe que ela meio seria vítima... Ela sabe, ela sabe. Da primeira onda. Não ia nem esperar pra terceira onda de galera, não. Não ia, não. No primeiro bundinho, ela já ia. A galera só conversa ainda. Exato. É, é, é. Quando tava só decidindo. Será que a gente leva a galera? Não, vamos levar uns aqui, só pra gente ver se vão reclamar. Ela ia. Ela ia. Daniel Penin. Ai... Nossa Senhora. Deixa eu dar até uma respirada aqui. Eu acho que pra você enganar pobre, você é a melhor pessoa. Gente, se tem uma pessoa que engana pobre bem, esse é o Daniel Penin, viu? E eu fico impressionado com a quantidade de gente que cai. Que realmente acredita no discurso dele de que ele é o anti-herói. Como se fosse um pede pulo no YouTube. Tu sabia que é o efeito Brasil Paralelo? Sem sacanagem. A forma que o Brasil Paralelo edita o documentário dele. Eu fico vendo assim, eu já sabendo que é tudo mentira. Tu assisto e falo, mano, muito bem produzido. Eu fico assim, o Thiago de 19, 21, 22 e 23 anos, que era idiota na igreja. Ele cairia nesse documentário fácil, porque a edição é muito boa. O lance dele é só edição. Porque parece que é pique. É aquilo de tipo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É, eu também, eu também. Às vezes o inimigo do meu inimigo quer te matar. Sim. Sabe? Ele tá pouco se fundendo pra você. Ele quer vender encapsulado, quer vender curso da Loto Fácil pra você, minha filha. Curso pra ganhar na Mega Sena. Como que pode? Tomar no cu, porra. E o pior é ele falando que não, não, eu não vendi. Você vendeu. Tem prova. Tem vídeo. Eu admiro essas pessoas que tem cara de pau desse jeito. É igual o vídeo. Você mente pras pessoas e você fica tranquilo, com a consciência tranquila. O Bolsonaro, pra mim, ele foi o melhor nisso. Ninguém foi tão bom nisso. Ele fala em rede nacional assim, ah, isso aqui é gripezinha. No outro dia perguntam, ou, tu falou em rede nacional que é gripezinha? Ele falou, nunca falei isso. Não tem nada gravado. Nunca disse isso na vida. Eu falei, caralho, eu queria ser desse jeito. O seu nome de drag, como surgiu? Você sabe olhar pras pessoas e falar assim, olha, acho que você teria tal nome. Se você fosse drag, você teria esse nome aqui. Então, meu nome, ele surgiu de uma aula de inglês, que um professor meu tava falando, ah, e como que é o nome de vocês em inglês? Eu falei assim, não precisa. Meu nome é Ismail. Não era, obviamente. Mas, depois de um tempo, tipo, é algo parecido. É Ismail. Aí eu só escrevi no papel. Eu queria muito que o apelido acontecesse. Nunca aconteceu. Aí eu mudei meu nome no Instagram. Qual seria meu nome, se você pudesse escolher um nome pra mim de drag, qual seria? É que você é muito Tonho. Como assim Tonho? É que Tonho é um artigo que a gente fala... Não, Tonho é doido? Tonho pra mim é doido. Tonho pra mim é doido. Entendeu? Ah, tá Tonhão meio. Tonhão, Tonhão. Autopeças. Sério? Você é extremamente Tonho, Thiago Santinelli. Tem que ser um nome um pouco menos assim. Não pode ser uma Amanda. Não pode ser uma Gisele. Tem que ser um nome mais porreta. Qual seria? Você sugere que vá... Nebraska. Uma coisa assim. Nebraska. Não tem cara de Nebraska, gente? Nebraska é brabo, hein Nebraska. Mas se eu te montasse, você tiraria a barba? Sim, pra isso sim. Ah, tá. É porque eu já me ofereci pra me montar umas pessoas... E é caro, né? Tipo, meus penteados, 400 conto, cara. Pra mim, a pessoa, ela aceitar eu montar ela, ela queria que eu gaste todo o dinheiro, ela não teria nem a condição de tirar uma barba, eu acho insulto. Não, não. No dia que tu falar assim, vamos montar, eu tiro a barba e foda-se. Tá. Mas só pra isso que eu tiro a minha barba. Fora isso... Ah, ó... Esquece. Esquece, esquece, esquece. Nem pro propaganda da Gillette, né? Não, esquece. Que não vai querer também. Não vai querer também, né? Se um dia quiser... É. Manda lá. Não vai, esquece, mano. Esquece. Proporcidade aqui já era. É, e vamos de tigre, né gente? Vamos de tigre. Então vamos ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu. Não sai ainda porque tem um louvor aqui com o Ismail ainda, você não vai perder esse momento. E agradecer a você. Obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Você, maravilhosa. Parabéns pelo sucesso. Gostou do meu cabelo. Muito, muito obrigado. Foda demais. Aguarde o dia que você vai me montar. Eu vou, eu vou. Já falei que eu tiro a minha barba pra isso. Com certeza. Isso aí eu me proponho. Vocês não vão agradecer por nenhuma e vamos para a música. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. Quinhentos graus de puro, fogo, santo e poder. Pra fazer a enfermidade desaparecer. Pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O mundo vai nascer por esse poder. É a promessa de Deus. É a promessa de Deus. O mundo vai nascer por esse poder. Já começa a acontecer. Acho que essa chuva você consegue dar. Aleluia, Davi. Aleluia, Davi. Vindo um tanto dos irmãos. Com a bênção das mãos. Vejo milhares de anjos. Vindo um inmenso trovão. Deste lado tem poder. Deste lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos. Sendo maltizado dando glória. Ali não tem um bom lugar. Toda a invernidade não resiste. Sai. Pelo santo nome de Jesus. Ei! Ei, Israel! Tchau!